Olá pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como vocês fazem para cultivar essa bela flor, a tulipa. Já tinha um vídeo desse aqui no canal, só que aí a qualidade estava ruim, então eu decidi regravar ele de novo. Como vocês sabem, as tulipas são plantas nativas de lugares, regiões muito frias e elas precisam do inverno muito frio e rigoroso para florescer. Então, aqui no Brasil, todas essas mudas que a gente vê de tulipas são frutos e bulbos importados da Holanda. Essas lindas plantas perenes e bulbíferas atingem entre 60 e 70 centímetros de altura e elas podem ser vermelhas, laranjas, roxas, brancas, amarelas, entre tantas outras cores. As tulipas, elas costumam ser cultivadas em maciços ou em bordaduras de canteiro, sempre a pleno sol. Mas aqui no Brasil, esses cultivares que eu acabei de falar no vídeo, eles são cultivados em lugares muito frios, como por exemplo na Holanda. Então, não tente fazer bordaduras de canteiro, só falei isso por causa que, se por acaso você morar num país muito frio, ou num lugar do Brasil muito, mas muito, mas muito frio mesmo, né? E a tulipa, com essas dicas que eu vou dar no vídeo de hoje, você vai conseguir cultivar a sua planta com sucesso sem ela morrer e sem ela perder essa inflorescência dela que é perfeita, tá? Então, a primeira dica que eu quero dar pra vocês é que a tulipa, ela é uma planta que não gosta de sol do Brasil. Por quê? Porque o sol é muito quente, extremamente quente. Essa planta é nativa da Turquia e da Holanda, e então ela precisa de um clima mais frio, né? Segunda dica, nunca regue muito essa planta. Por quê? Porque ela é um bulbo, ela é uma batata. Se você regar demais, pode favorecer o apodrecimento do bulbo e você pode acabar perdendo sua planta, né? Então, aí você vai complicar tudo, né? Terceiro, se você quer cultivar a sua planta com sucesso, depende da cor, coloca na geladeira. Por quê? Tipo assim, tá quente, né? Tá quente o clima da sua cidade e você comprou uma tulipa porque você ganhou de presente, né? Tá quente? Pega ela, coloca na porta, deixa ela num lugar que ela não bata em nada pra ela não quebrar. Coloca ela ali e aí você fecha, deixa ela passar a noite toda. Quando for de dia, você tira e coloca pra embelezar seu ambiente. Ela tá aqui na parte de fora por causa que ela ficou, ela tá aqui por causa que ficou bem melhor, sabe? Aqui tá, o clima aqui da minha cidade tá frio, tá no inverno. Aí eu coloquei aqui fora, ela fechou um pouquinho. Agora eu tô gravando o vídeo. Quinto, se você quiser cultivar a tulipa, ó, eu tenho um vazinho aqui que eu plantei dois bulbos de tulipa que eu fiz o processo de dormência. Então, se você quiser fazer o processo de dormência, eu vou ensinar no vídeo de hoje. Pra você conseguir fazer o processo de dormência, se a tulipa caiu, as flores, tudo, você pega ela, enrola no saquinho de feira e coloca na geladeira e deixa lá por quatro meses. Depois de quatro meses, você tira da geladeira, coloca num potinho plástico, num potinho, sabe? Naquelas vasilhinhas e coloca água. Aí deixa as raizinhas do bulbo ali, não precisa ser muita água. Um pouquinho água já é o suficiente. Aí você deixa lá até você perceber que começar a nascer uns brotinhos, tá? Aí depois que nascer uns brotinhos, você pega e planta, ok? E aí, pessoal, gostou de saber um pouquinho mais sobre essas informações da tulipa? Ficou alguma dúvida? Me pergunte, comente, curta o vídeo, se inscreva no canal se você não escreveu. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima, pessoal. Tchau!